Ae, tô pronto pra noite de Halloween, nossa como eu tô gatinho, deixa eu ver aqui no espelho, é, tô bonita, hein, gostei de bruxinho, será que minha filha, será que minha filha, pra ela o ano inteiro é Halloween, né, porque ela é uma vampira, mas enfim, né, deixa eu descer aqui, filha, ai, tá aqui, minha bebê. Eu tô mexendo no meu celular, não tô vendo celular nenhum, tá mexendo com poder da mente, mas é porque tá aqui, quando você chegou eu guardei, ah, tá, ficou com medo, né, tá escondendo coisa, ah, tá escondendo coisa, é, filha, você vai querer sair, não, eu tava na verdade falando com o meu namorado, oi, que namorado, que eu não tô sabendo, eu tava falando com o meu, o meu, o meu, o seu o que, adotado, meu filho adotado, que eu adotei de brincadeira, tá bom, é bom mesmo que é de brincadeira, hein, Isso mesmo. Vem comer, vem tomar seu café da manhã, né, porque sua vida começa a noite. Não, pai, eu queria sabe o que? Ah, ai, que cansei, né, eu tô, meu Deus. Então, pai, é, você sabe, né, que eu sou vampira, né, eu queria um sanguezinho assim, mas tinha que ser um sangue diferente, porque ultimamente, eu tô só tomando sangue de gente ruim. Ah, nossa, aí é difícil, né? Aí, eu tomo, e aí, ó, tchim, 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 E eu deixei pra você na geladeira Meu Deus, você deixou mesmo E seu pai, como é humano, vai ter que comer pizza Pois é Por que você foi ter uma filha vampira? Ah, é que aconteceu uns negócios Com a sua mãe Ah, entendi, você pulou a cerca Era vampira Não, a sua mãe era vampira Ah, tá, é porque eu nunca conheci ela, né Pois é, que ela não quis ter filhos Mas aconteceu Não vou acreditar, não vou Tá bom, acredito que você quiser, minha filha Mas é a verdade Eu não vou, eu não vou, eu não vou Tá gostoso esse plasma ou não tá? Tá uma delícia esse plasma A gente tem que botar na caixa de leite pra ninguém desconfiar Acho que eu vou cair, pai, me segura E aí, menina, velho, fica desmaiando pela casa, levanta Vem E aí, pai, eu ouvi você brigando com alguém ali, quem era? Brigando com quem? Tá doida? É verdade, pois é, eu fiquei sabendo A vizinha me contou A vizinha me contou que você estava brigando com alguém Eu falava tudo pra mãe Ô, filha, você vai querer pegar doce, sair? O que você vai querer fazer? Então, pai, o que eu vou querer fazer? Olha, eu vou querer dar uma passeada na rua Eu quero ir no mercado também, que eu tô com fome Tá Eu quero comer outras coisas de humano Porque de vez em quando eu posso É E também eu quero pegar doce Então fechou, vamos Vamos pegar o carro pra gente fazer tudo isso hoje Que eu vou passar o dia com você, né? Essa noite de Halloween Sim, então bora, pai Nossa, que legal Eu quero muito E as pessoas, eu não sei se vai ter muita gente hoje na rua Porque tá pouco movimento, né? Porque o Halloween é sábado E hoje, como é segunda-feira ainda Acho que não vai ter muita gente Verdade Não, pai, mas acho que você consegue sim Você consegue É, a gente dá uma voltinha, né? Vamos pegar o carro Sim É, gata, pegar o carrinho do seu papito Aqui, ó Ai, que carro chique Chique, né? Ainda bem que eu tenho um pai rico É, meu bem Filho da... Que mora numa casa pouca bosta Mas eu gosto Eita, essa casa aqui não é pouca bosta não, hein? Mas dá pra gente comprar outra É sim, já tem dinheiro Você podia comprar outra Verdade Vou comprar uma mansão bem enorme Êêêêê Uhul Vou comprar hoje Vou comprar hoje, vamos Pedi doce, pedi doce, pedi doce Bora, vamos comprar outra casa hoje Vamos, vamos comprar O que você quer fazer aqui? Você quer comer cojo humano? Eu quero comer cojo humano Ah, então tá Vamos ali no... Deixa eu dar a volta aqui Tá bom, você dá a volta se você quiser É Eu quero no sorvete Ah, eu acredito Eu ia no mercado Você vai... Não, eu quero no sorvete primeiro Então vamos aqui, ó Vem cá É isso mesmo Será que eu passo mal, pai, comendo? Não passa nada Eu acho que eu passo... Você é meio humana, ué Se de vampiro você só precisa tomar o sangue, né? Socorro Senta aqui Socorro Ah, não Meu Deus Levanta, menina Levantei Foi só um desmaio, velho Ah, tá, acontece Aham, foi só um desmaio Acontece, né? Acontece sim Com vampiro acontece Tomar aqui o sorvete Você gosta desse sabor aí? Eu gosto de bolo de fogo Ai, que delícia Delirei, vamos Poxa que fogo Já comi o meu, já acabou? Já acabei não Coisa nenhuma Tá vendo sorvete Então vem Então vem Vem que você vai tomar do mesmo jeito Aqui, ó Vamos parar aqui Vem Você me acha muito respondona? Não acho, não Vamos comprar o quê? Ah, então tá bom Você vai começar a achar Eu quero Doritos Comprar Doritos Pegar tudo, tá? Pega, pega tudo Tem pita Tem poca Tem chocolate Tem um monte de coisa Eu quero Doritos de novo E eu já vou tomar tudo Deixa tudo aberto Deixa tudo aberto Não, tudo aberto Não, fecha Tudo aberto Tudo aberto Abre tudo, abre tudo Não, fecha Tem que cuidar das coisas Abre tudo Não vai abrir Eita, minha filha Verdeira Deixa tudo aberto Vai, gata Pega aí Eu não quero Eu não quero Chocolate, ó Você não gosta de chocolate, não? Eu já peguei, pai Põe tudo na sacola Que eu vou pagar É que eu não mostrei Tá bom Deixa eu pagar aqui Vai, vai, vai Paga, paga, paga Pronto Pega a sacolinha Uhul Boa Tudo Quero ver você comendo isso aí, viu? Vou comer tudo agora Não passar mal depois Não, não come agora, não Tome coca, tome coca Quer ir na onde agora? No shopping? Agora eu quero ir no shopping Você vai me dar um celular novo Ai, não acredito Na verdade, acho que não existe mais Aquela loja de celular É, né? Acabou Eu quero pizza também Também faliu aquela loja, né? Ninguém quer nada Faliu mesmo, ninguém quis comprar Celular só véi, só os pockets Ai, pai, deixa eu ser bailarina Vai lá, vamos ver se você é boa Ó, ó seu pai, ó Ai, eu quero ser bailarina Eita Olha só Hello Nossa, que que é isso? Tem que melhorar ainda, hein, filha? Tem que melhorar nisso aí Misericórdia Vamos ver Ó, seu pai sabe, minha filha Ó, ó a perna Tem que ter um molejo Você não nasceu assim? Não, pai Mas na verdade É porque eu sou meio doidinha, né? Então eu fico tendo piripá Ah, é Louca, louca mesmo Fica desmaiando Fica tendo piripá Que não dá pra entender essa menina Pelo amor Ó, a gente tem que fazer tudo Que tem pra fazer agora à noite, né? Porque depois que amanhecer Não tem como Sim, verdade Cadê você? Então vamos fazer mais coisa Bora, bora, bora O que que você quer? Mas daqui a pouco já Ó, ó Olha pro céu Ai, meu Deus Se começar amanhecer A gente tá lascado Então temos que ir logo mesmo, meu amor Vamos logo fazer coisa Ai, deixa eu dirigir seu carro Não Isso não Deixa Não, você vai bater meu carro Deixa 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 Vem logo Deixa Vira morcego, filha Eu quero ver você virar morcego Eu vou virar morcego Olha só Tchan Ai Meu Deus Você tá muito fraca Em dia de plasma, hein, filha Nossa, tá desmaiando toda hora Eu tô fraca Sim, é porque eu não sei quanto é Vamos ter que ir lá no frigorífico Pegar mais sangue Frigorífico Não quero frigorífico Não, eu quero coisa de gente mesmo Não, vai ter que ser sangue de Vamos no hospital No hospital deve ter Eu não quero ir no hospital Eu não quero Pra você pegar plasma, menina Acho que você tem graça Eu não gosto Eu não gosto de hospital Ai, vem logo Você nunca foi Você não fica doente Eu não gosto, eu não gosto Você não fica doente Onde será que eles vão ter plasma? Por aqui Eu não quero Não quero Plasma, plasma, plasma Ai, eu não quero, pai Ai, menina Birrenta Ó, aqui deve ter Peraí Não, não tem Tá em falta de plasma Tá em falta de tudo Nessa cidade pra você, filha Tá vendo? Por isso que eu tô passando mal Não sei o que acontece Eu dou a hora Eu fico desmai... Ixi, Maria Levanta, menina Véia Vem Vem, levanta Vem na truqueira, viu Tem que carregar ela toda hora Acordei Ai, acorda mesmo, né, meu bem Acordei Eu não quero que ninguém me carregue não Bora Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa Ai, eu não quero ficar aqui mais Olha aqui esse lugar secreto O quê? Eu não alcanço Você tinha que virar morcega e ir lá Deixa eu ver Ai, eu não consigo virar morcega Tá fraca, né? Eita, conseguiu Olha Olha, seu pai também conseguiu Que legal Que da hora Tá cheio de... Eu adorei assim, sabia? É um andar abandonado, sabia? O que que? Ai, que chique É, eu descobri Olha só, você entra na minha cadeira Qualquer coisa você pode reformar aqui E morar aqui, né, quem sabe? É verdade, eu super gosto de lugares assombrosos Aqui é de experimento, ó Experimento Olha, pai, a gente consegue descer por aqui É, o buraquinho, viu Deixa descer Deixa descer Eita, como dá... Olha Ai Eu caí no chão Não, levanta... Ô, menina Eu esqueci de pular antes de cair Vamos lá buscar o carro de volta Que não tinha plasma nenhum aqui Eu tô com medo de começar a amanhecer E você E a gente vai se queimar Ó o céu, ó o céu Vai logo Ai, meu Deus, filha Vamos Rápido Pra casa Corre Meu Deus, filha Tá amanhecendo Não, calma Vai dar tudo certo Vai dar, vai dar, vai dar Vai logo Você abaixa aí Você não pode tomar sol, menina Tá bom Tô abaixada Vai logo, pai Vai logo Tô indo, tô indo Cuida Ai, meu Deus Deixa eu entrar dentro dessa garagem Ai Tem que deixar as cortinas tudo fechar Olha o sol, olha o sol Olha o sol Ah, pai, foi só a gente chegar Deixa eu fechar essas cortinas aqui Peraí Fecha, fecha Fechei, fechei Pronto, não vai pegar mais só você É, isso mesmo Menina, deixa essa luz acesa Que já tá tudo fechado Eu não enxergo, não Tá bom, eu vou deixar, pai Ah, Maria Mas gostou do dia, filha Não foi Halloween Eu adorei Mas deu pra dar um passeio com você, né Não, é, com certeza Mas eu gostei, pai Eu só quero um plazo melhor Vamos dormir agora e descansar, né Porque a gente troca o dia pela noite Sim, com certeza Ai, seu pai já tá cansado Ai, que legal Eu quero dormir aqui Eu quero dormir aqui Dorme, dorme aí com seu paizinho Vou dormir de fantasia Tudo que eu tô com medo de tirar Boa noite Eu também Boa noite Boa noite Bom dia